Mais uma família foi beneficiada com a ação social da ótica visual. Desta vez, o morador da região da Gleba Triunfo, de 65 anos de idade, que depois de passar por uma cirurgia de cataratas, ganhou um óculos de grau completo. A entrega aconteceu na manhã de sábado e o senhor Adão falou da alegria de receber o presente. Fiquei um ano e seis meses sem poder andar para lugar nenhum. Foi possível a cirurgia, mas faltava o óculos. E aí, como é que foi? Fui bem, graças a Deus. Me guiaram que eu vim pegar aqui e consegui aqui. O senhor estava sem condições de pagar o óculos? Estava, estava, estava. Estava mesmo. Não tinha condições de pagar nada. E agora, com essa oportunidade de enxergar melhor, volta à rotina, volta à normalidade? Se Deus quiser, vai voltar tudo e vai começar a trabalhar outra vez. A senhora Arenil foi a intermediadora desta ação social, que de pronto recebeu o aval por parte da ótica visual. Na prefeitura, aí ia falar com a menina lá. Mas o senhor falou que ia lá e não podia adorar, porque fizeram roubo lá, né? Não podia. Aí eu pensei, falei, falar com o Jacinto, o Jacinto me ajudou muito. Aí eu vim aqui e falei com ele, falou, não, eu ajeito para a senhora. Aí eu fui, falei, vim, falei com ele, aí ele disse, Jacinto conseguiu para nós. Se as pessoas tivessem o coração igual o Jacinto tem, o mundo seria um pouquinho melhor do que é, né? Além da ação social, a ótica aproveitou a manhã de sábado para a entrega do primeiro prêmio da campanha 23 anos, festa de aniversário que está contemplando os clientes. A dona Diolinda Pérez foi a ganhadora do televisor de 32 polegadas. E ela falou da satisfação de ser a contemplada. Eu fico muito feliz, né? Agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade. E que venham outras e outras, mais promoção aí para nós. Quantos cupons a senhora preenche? Seis cupons. Olha, tem um número interessante. Aqui na ótica, na promoção 23 anos, são seis prêmios. Será que vem mais algum aí, dona Diolinda? Eu espero que venha, né? Até o fechamento, quem sabe, mais um prêmio. É, mais um prêmio aí. O proprietário da ótica visual aproveitou para agradecer a credibilidade em mais uma campanha de aniversário. Sem dúvida nenhuma, para a gente é muito alegria, né? E está fazendo a campanha e é uma campanha diferente. A cada 15 dias, prêmios da ótica visual. Agora, é sempre uma oportunidade. Inclusive, falava com a dona Diolinda que preencheu seis cupons e ainda pode ser sorteada até o final da campanha. Sim, tem mais cinco prêmios aí. Então, vai continuar. Espero que ela ainda, nesse intermediário aí, desses dois meses e meio, que ela venha e compre mais ainda. Compre um óculos de sol, compre um relógio e que continue participando. Avisar a população que os preços são diferentes. Traz o seu orçamento na ótica visual e comprove os preços e agradecer a toda a imprensa que está presente e divulgando o nosso produto. Inclusive, nessa manhã, também uma ação social da ótica, de forma voluntária, ajudando mais uma família. Sim, sem dúvida nenhuma. A senhora chegou e humildemente pediu para a ótica visual estar presente nessa ação. Nós simplesmente contribuímos com a nossa parte de Pontos da Certa.